Se tiver preço bom, a gente mostra aqui no Shop Mais. Máxima! Pessoal, muita variedade de coifas, cooktops, fornos, ainda tem bastante produto da linha Home Pro, a pronta entrega, tem que vir aqui conferir. Uma linha completa pra sua cozinha, tudo pra casa, ar-condicionado, refrigerador, máquina de lavar, o que precisar pra sua casa ou apartamento a gente tem, a pronta entrega. E esse cooktop com a boca de tripla chama no centro do fogão? Com tripla chama e gás stop e grelha guza. Equipamentaço. Máxima!